Pais e bem-amados irmãos, vamos rezar hoje o nosso sétimo dia da novena do Coração de Jesus. Alegues, vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa, somos felizes, participando da Ceia do Amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amor. Sétimo dia da novena do Coração de Jesus. Desde aos doze anos, Jesus já participava ativamente da vida da Sagrada Filha. Tendo indo com seus pais ao templo em Jerusalém, ficou entre os doutores da lei durante três dias, ensinando-os, respondendo todo tipo de perguntas. Jesus tinha certeza de que o Pai colocava nele toda a confiança na sua realização de seu projeto. Oremos, Jesus, trabalhador e amigo dos trabalhadores, olhai para o mundo dos desempregados, os que lutam pelo sustento de suas famílias. Concedei a dor de tantas famílias que não têm necessário para o alimento dos seus filhos e filhas. Tenho certeza de que o vosso sagrado coração aumentará em nós a coragem para enfrentarmos as dúvidas do dia a dia, buscando em vós plena confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em ditação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, por vosso bendito, pois vós entre as mulheres se bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Oração, ó Jesus, coração amável, coração puríssimo e santíssimo, todo cheio de amor, coração que reina todas as feições e virtudes, vós mereceis o amor de todos os corações, destruindo o meu coração todas as afeições que impedem de ser todo vosso. Eu vos amo, ó meu Jesus, e não quero amar, senão amar-vos. Jesus, manso e humilde coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Nosso muito obrigado a você que acompanha essa novena do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, né? Temos aqui Rio de Janeiro, São Paulo, nosso Piauí, tá certo? Nosso muito obrigado a cada um de vocês que comentam, compartilha nessas nossas páginas de evangelização. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intermédio do Imaculado Coração de Maria, o Senhor Deus nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada a noite a todos. Fique com Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua tarde, sua noite, com muita fé e esperança. E até amanhã, aonde iremos rezar. A oitava novena do Sagrado Coração de Jesus. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar.